E aí, meu povo? Como vocês estão? Escapamos? Hoje escapamos, certo? Ontem escapamos, de ontem pra hoje. E hoje nós vamos fazer um vídeo positivo, nós merece, se permitam festejar, apesar de tudo, apesar de tudo que nós passamos, mas, pô, são quatro anos de luta, vocês comigo aqui, lado a lado, nessa trincheira, eu tenho que agradecer vocês, e nós temos que falar da minha reunião com o Pepe Mujica, meu encontro com o Pepe Mujica e com todos os outros militantes aí do PSOL, os militantes das causas sociais que a gente tombou um dia antes da eleição, beleza? Pra dar sorte, né, mano? E pra encher, inflamar a nossa militância, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje nós temos, pelo menos, que comemorar. Eu tô mais feliz do que quando eu alcancei 100 mil inscritos, porque, afinal, nós elegemos Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, pela terceira vez. É um triplex desse tamanho na cabeça da oposição. Um triplex da cabeça dos bolsominion, beleza? Beleza? Vem comigo que esse cafezinho aqui tem um gosto diferente hoje. Axé! Cê é louco! Primeiramente, Norte e Nordeste, muito obrigado. Assim como eu prometi, vou tatuar a bandeira, a bandeira mais pedida. Vou falar com ela quando eu for tatuar na live, certo? A bandeira mais pedida eu vou tatuar, talvez aqui no peito, talvez aqui no braço. Ainda tô vendo um lugar que sobra aqui, que acho que eu tenho umas 28 tatuagens, mais ou menos. Vou ver onde sobra um lugar da hora, bonitão, pra nós pôr uma bandeira Norte e Nordeste. Uma bandeira de um desses estados aí, né, mano? Que representaram pra caramba, certo? Que representaram demais. Então, muito obrigado, mano. Se não fosse vocês, velho, a gente tá ferrado. A gente não elegeu o Haddad aqui em São Paulo, certo? Porque os interiores, os bagulhos, dá uma tumultuada. São Paulo também dá uma tumultuada. Beleza, vamos ter um ótimo ministro. Eu só tô vendo coisa pelo lado positivo hoje, rapaz. Hoje ninguém vai deixar roubar minha brisa, certo? Não deixe roubar sua brisa também, não. E eu tô assim, hein? O cara me parou na rua. É, mano. Mas eu falei, irmão, não debate política. Meu presidente vai assumir em janeiro. Não debate política não, parça. Não é assim que eles fizeram o ano todo? Não, não vamos debater política e tal. Quando tá bom pra eles, né? Aí, quando tá bom pra nós, agora não debata política não. Vamos em frente. O seguinte, parça. Nós vamos ter um puta ministro, mano. Certo? Agora você vê a diferença daquele discurso do Lula ontem, mano. Ah, que saudade de ouvir um negócio daquele, mano. Vocês também falam a verdade aí. Põe aí nos comentários, por favor, pessoal. Se vocês estavam com saudade de ver os comentários daquele, mano. Falando de cultura, falando de educação, né? Falando de ser humano, mano. Da importância das pessoas. De fazer um governo conjunto com as pessoas. Então, hoje, mano, a gente tá muito feliz. Aqui no escritório da Comic Zone, da Ser o Povo. Lá na Onda Sul. Na Onda Interferência. Todos os nossos projetos. No Indústria 262, agora lá. A gente tá inaugurando um novo escritório em breve. Tudo preparado. Tudo preparado pra festa. Hoje é festa, mano. Hoje é só assunto positivo, rapa. Porque nós temos muito o que comemorar, mano. Infelizmente, a gente passou aí por um levante de pessoas mortas nesse governo, né? A gente passou por catástrofes sociais que eles deixaram acontecer, né, mano? Incêndios em alguns quebrados que não tiveram assistência. Porque o governo tá na mão dos caras. A prefeitura na mão dos caras. Ou seja, a gente foi desassistido esse tempo todo. Mas agora a gente tem motivos pra juntos, né, mano? Pra juntos. Porque você não tem que deixar na mão de um cara também. Mas pra juntos, a gente fazer um país melhor em 2023. Entendeu? Então, isso realmente dá um acalento pra alma, mano. É um acalento pra alma. Você poder... Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Em cima de um monte de livro foda. Que eu separei. A fotografia... Livro de fotografia. Livro de literatura. Que eu separei pra ficar vendo hoje. Pra ficar... Porque é isso que enobrece a minha alma. Falei, mano, não dá tempo de eu ler 20 livros hoje. Mas eu vou me cercar de livros. Vou me cercar de quadrinhos. Certo? A gente lançou o quadrinho novo da Comic Zone aí. Tá fazendo um maior barulho o Han Xerox. Então a gente tá mó feliz, mano. Que é o Han X, né? Que agora mudou, né? Não pode falar mais Han Xerox. Por causa da Xerox. Ou seja, a gente tem um monte de coisa boa pra comemorar. E agora sim, a gente consegue voltar pra nossas coisas, mano. Sabe? Agora sim, mano. Eu consigo pensar o que eu vou escrever daqui em diante. Falar, mano, eu vou me focar mais no livro novo. O romance que tava parado. Sabe? Eu vou me focar novo no pessoal do Apoia-se aí. Pra mandar textos inéditos do pessoal do Apoia-se. Então, focar mais ainda na editora. Pra poder vir mais lançamentos pesados ano que vem. Ou seja, a gente volta pro eixo, pessoal. Porque não dá pra você ter um eixo cultural. Nada. Se um governo desse aí te atrapalha em tudo, mano. Então, assim, novembro pra mim é um mês aqui que tá lotado. Lotado. Sabe? De eventos culturais, de palestras. Eu tenho uma agenda repleta disso. Tem um podcast que a gente vai fazer os vídeos agora semanais aí no podcast no Avesso. Um monte de coisa acontecendo. A Onda Sul fazendo uma coleção nova de roupa. Tá saindo uma coleção nova pela Onda Sul. Certo? Então, se você não conhece ainda a minha marca. A marca de roupa do Capão. Que eu criei há 23 anos atrás. E que tá sendo tocada lá pelo Davi agora na loja. Porque eu tô aqui no escritório. Ele tá lá. E eu faço as coleções com ele. E a gente pá pá. Tumultua. Então, assim, tem muita coisa acontecendo boa, mano. Sabe? Muita coisa. Agora a gente consegue voltar pro eixo pra produzir mais. Pra fazer mais coisa legal. Pra impulsionar as pessoas pro lado cultural. Né, mano? Pra abrir o senso cognitivo. Pra as pessoas poderem ter na sua vida o acesso à literatura, à arte. E escolher os autores que querem ler. As poesias. Mas quando a gente vai numa escola. Quando a gente vai num evento. Como tá tudo programado agora pra novembro, né? As palestras. A gente vai pra impactar positivamente, mano. Mas não conseguimos levar nossas pautas. Porque tinha esse governo do desacelero aí, mano. Esse governo da destruição, mano. E a Zambelli fazendo o que ela fez. Foi a tampa do caixão. Foi a tampa do caixão, mano. Tá ligado? Porque tudo que a gente fez daqui em diante. Tudo que a gente vai pensar daqui em diante. Tá pautado nisso também. Olha até onde eles chegaram. Até onde chegaram. Sacar arma. Tirar nas pessoas. Eu sempre falei desde o começo, mano. A arma é pra atirar. A arma não é pra ficar mostrando. Pô no pente. Não. Isso, aquilo, não. Eles estavam nesse processo aí já há algum tempo. E um dia eles iam atirar. Então veio um incidente lá, né? Com os policiais que o Roberto Jefferson atirou nos caras e tudo. E aí agora vem esse bagulho da Zambelli, né? Tudo feito com ódio. Com rancor. O discurso de ontem do Lula, ele serve pra tudo isso, mano. Sabe? Ele serve pra gente juntar as pessoas que estão ali ausentes nessas causas, né? Vocês sabem muito bem que ele falou que, mano, independente de quem você votou, independente dos estados que apoiaram tal e tal candidato, a gente tá aqui pra fazer um governo de unificação. E não tem como ele não fazer, porque todo mundo que ele trouxe nesse governo, todo mundo, é muita gente, mano, tem que fazer. Você vê que tava Tebet lá, o pessoal do PDT também tava lá. O Ciro, infelizmente, né? Não tem um... Eu acho que tinha que ter um discernimento de falar, mano, vamos pra frente, vamos fazer o bagulho acontecer. Mas tudo bem. Escolha dele. Temos que respeitar. Agora eu vou falar aqui nesses minutos seguintes do meu encontro com o Pepe Mujica, certo? Eu tava terminando algum tempo de ler o livro do Pepe Mujica, né? Uma Ovelha Negra, entre nós. E esse livro da Ovelha Negra, um dia o Boulos tava comigo, ele falou assim, ô, mano, você tá lendo isso aí ainda? Eu falei, pô, tô lendo, mano, eu fico estudando esse livro. É um livro que eu estudei muito ele, né? Além de ler, eu fiquei estudando. Tem a diferença de você ler e de você estudar o livro, né? E ele falou assim, pô, legal. E ele ficou com isso na mente. E aí o que aconteceu? A gente tava no load lá gravando, fazendo dessa letra ao vivo, né? Gravando. Fazendo o programa dessa letra. E ele falou assim, ó, me encontra no sábado, tal e tal hora, que eu vou te apresentar o Pepe Mujica. E eu falei, hã? Ele falou, eu vou te apresentar o Pepe Mujica. E aí eu fui, doido, né, mano? Pegamos o carro aqui, foi eu e o meu parceiro Maurício, que foi dirigindo pra mim. Todo mundo sabe que eu não gosto de dirigir porra nenhuma, né? Eu evito dirigir, por mim eu não teria nem carro. E aí fomos pra lá. Aí nós tava na loja do Ney, da Gringos. E aí o Ney falou assim, pô, mano, vocês vão onde? Falei, ah, eu vou encontrar o Pepe Mujica, mano. Ele falou, eu posso colar lá? Falei, vamos junto, né, mano? Então foi engraçado, porque quando chegamos lá na portaria, ele falou, quem são? Ó, esse aqui é o Maurício, meu parceiro e tal, do Detenso do Rep. E esse aqui é o Ney, mano. Ele tem uma loja de disco, ele tem um podcast, nós assistimos ele também. Favela é foda, rapa. Favela é isso aí, mano. E aí eu quero falar, entra aí, mano. Entramos, fomos muito bem recebidos. Tava lá, mano, a cúpula, a cúpula ideológica do pessoal, de vários outros guetos de militância, né? Núcleos de militância, núcleos duros de militância também. Então foi bem legal trombar várias candidatas, principalmente o movimento LGBTQIA+, que tava também lá, representado pelas candidatas que ganharam, né? Então a gente ficou mó feliz também de trombar todo mundo. Gente do Rio de Janeiro, gente de Porto Alegre. Mano, vários lugares da hora, tá ligado? E não dá nem aqui, não tenho nem capacidade de falar o nome de todo mundo que tava lá, tá ligado? Mas tava muita gente importante, muita gente legal mesmo. Eu vou publicando as fotos, tá ligado? No meu Instagram e vocês vão acompanhando, beleza? Mas o que que o Pepe falou? Primeiro eu dei o livro pra ele autografar. Essas imagens eu vou soltar o pessoal da Apoia-se primeiro aí, em homenagem a eles, né, mano? E depois eu solto aqui no Instagram pra vocês. Mas ele autografou o livro, foi mó simpático comigo e tal. E aí os caras apresentaram, isso aqui é um importante autor da literatura marginal e tal. Eu fiquei todo sem graça, né, mano? Ele falou, esse cara criou uma vertente da literatura marginal e tal. Ele ficou bem interessado. E depois ele abriu pra falar com todo mundo, né, mano? Então fez aquela fala dizendo que não existe pessoas individuais, que a luta é coletiva, que a gente não deve pôr na mão de um só as decisões do país, que isso é um grande erro que a gente teve aí com o Bolsonaro e tal, porra. E aí deu aquela acendida na militância, né, mano? O pessoal lá tá fazendo um documentário, teve um pessoal de uma produtora que tá fazendo um documentário desse encontro nosso lá. Então eu não preciso nem dar tantos detalhes, porque o documentário vai abranger isso. Mas ele fez uma fala, assim, muito eloquente. Não foi muito longa, foi uns 20 minutos, assim. Mas uma fala, assim, importantíssima, dizendo que não tem essa individualidade, que todo mundo tem que ser unido, que a causa é coletiva, e que a gente tem que estar no cerne do povo mesmo. A gente tem que estar envolvido com o povo e tal. Coisas que eu também falo aqui no canal, vocês sabem que eu acredito muito nisso. Então, assim, nessas áreas, as nossas militâncias e as nossas lutas pelo próximo, elas são bem, né, mano, iguais, assim. Elas não são diferentes. Tá bom, pessoal? Então foi um encontro, assim, memorável. Tem muito cara aqui no Instagram e comentou que eu zerei a vida. Eu acho também que, sabe assim, junto com as pessoas que eu conheci esse ano, conheci pessoas importantíssimas. Ontem, inclusive, eu mandei um áudio pra muitas delas. Mandei um áudio pro João Gordo, tá ligado? Mandei um áudio pro Doug Firmino. Mandei um áudio pro meus parceiros da Comic Zone. Mandei um áudio pro monte de gente que tava comigo nessa luta. Que tava comigo nessa, né, mano? Nessas campanhas, né, mano, o pessoal do Quebradas, lá, o Yuri, o Ivan, o Cláudio, todos nós, né, mano, que de certa forma tavam nessa luta aí. Porque foi uma agonia esses quatro anos, mano. Foi uma agonia não poder ver falar de literatura, não poder ver o governo falar de estudos, né? De ampliar a universidade, de ampliar o sistema público. Nada, nada. Tudo era fofoca, caos. A gente vai viver mais dois meses de fofoca e caos com esse cara. Mas agora ele tá, vai ter que abaixar a crista dele, certo? Não vou fazer aqui um vídeo tripodiano de ninguém, porque não precisa. Alguns foram mal orientados, outros foram influenciados por mídias erradas. Mas não vamos esquecer, hein? Jovem Clã, não vamos esquecer de você, hein? Igrejas neopentecostais, não vamos esquecer de vocês, hein? A gente tá de olho em vocês, hein? Claro que tem muita igreja séria, muita gente séria nas igrejas. Mas esse pessoal que se alinhou ao Bolsonaro, hein? Nós não vamos esquecer de vocês também, não. Tá? Bola de neve. Esse pessoal todo aí a gente não vai esquecer, não. Injetando dinheiro na máquina. Marcas como a Havan também, certo? Que também injetaram dinheiro nesse governo através do seu representante lá. Não vamos esquecer, não. Certo? Não vamos fortalecer, não vamos comprar, não vamos participar desses caras nada, não, rapa. Beleza? Porque esses caras quase afundaram o nosso país. A gente tem muito o que olhar aí. Esse pessoal da música sertaneja, certo? Que apoiou esse cara. Esse jogadorzinho aí que apoiou esse cara, entre outros jogadores também. Vamos ficar de olho, mano. Não vamos esquecer, não. Tem que ter uma memória boa, mano. Não vamos viver na angústia. E de ficar, né? Vivendo com esses caras porque não vale a pena. Mas não vamos esquecer também, não. Vamos ficar ligeiros. Bom, por último, eu queria deixar esse vídeo onde estamos salvados, certo? Onde escapamos. E a gente tem que continuar nessas lutas, né, mano? Mas agora dá aquele ar fresco pra poder fazer um livro, um vídeo sobre Dostoiévski. Dá aquele ar fresco pra poder se escrever, fazer uma poesia, um conto, né? Você que faz sua arte, você dá uma respirada, mano. Sabe? Porque aí você também tira esse cara de aluguel da sua cabeça. A gente consegue fazer... Agora levar a nossa narrativa. Literalmente levar a nossa narrativa. Então a todos os meus amigos aqui de caminhada do YouTube. O Carlito, que foi um companheiro excepcional. O R. Bugalho também. Tá ligado? O Tássio. Né, mano? Mano, o Bruno, o Cidadão Silvestre. A todos os pessoal da Rede Abratube aí que também acompanhou essa luta comigo. E que eu também fiz parte dessa luta com vocês. Né, mano? A todas as pessoas que, de certa forma, dentro das suas próprias famílias, todo mundo ali, mano, votando em Bolsonaro e tal. E vocês comigo aqui falando, não, Ferreira, estamos juntos. Eu não tô nem aí, mano. Eu não vou bater de frente com ninguém, mas eu vou votar com você e eu tô acompanhando o seu canal. A todos vocês que eu trombo na rua, que falam que algum vídeo ou um texto meu influenciou vocês de alguma forma, muito obrigado. Eu acho que hoje a gente tá um pouco mais leve. Sabe? É um vídeo bonito de fazer. Né, mano? Eu não vou conseguir agradecer todo mundo que tá comigo nessa caminhada, mas eu queria agradecer o Varnesci, né, mano? O Aderaldo Luciano agora também, que veio pras trincheiras. O Doutor Ká, Kátia. Tá ligado? O pessoal da minha equipe aí que tá comigo há mil e ano, mano. Né, mano? Dessas pequenas empresinhas que a gente montou, todas culturais, todas sociais. Né, mano? O pessoal da ONG Interferência. Hoje, mais de 100 crianças lá, a gente consegue cuidar. Então, porra, eu não tenho palavras pra poder agradecer vocês de coração mesmo, pela luta, né? A minha esposa Elaine. O pessoal aqui, o Fernando Gross, o Rael, o pessoal que tá aqui comigo, né? Todo dia na Comic Zone. O Thiago, que tá no Canadá também, que, mano, puxou o bonde sempre contra esse cara, sempre contra o fascismo. A gente tá sempre tentando estar do lado certo da história, mano. Que a nossa imagem não seja associada jamais com esses caras, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, pessoal. Porque hoje a gente marca um... É um vídeo que... Eu nem sonhei fazer esse vídeo, mano. Tanto desacerto que tinha, mano. Esse canal começou há quatro anos atrás, justamente na eleição pra presidente. Eu fiz o primeiro vídeo, se você for ver no canal, é contra esse cara, sabe? E poder ver esse cara ser relegado à obscuridade. Esse cara vai ter que ser preso. Ele vai ter que responder pelo que fez. A corja que tá com ele vai ter que responder pelo que fez também. Porque eles mataram muitas pessoas. Eles tiraram muitas pessoas das suas famílias. Eles deixaram muitas pessoas com sequelas. Eu sou uma delas, certo? Porque eu podia ter pego essa vacina logo no começo. E aí, por causa disso, a gente não tem uma vida tão saudável mais. Né? Mas estamos vivos, mano. Estamos vivos, mano. Escapamos, mano. Tá bom? Escapamos, mano. E daqui em diante, é literatura, progresso e ser humano. Que é o que o governo tinha que ser pautado desde o começo. Axé, mano. Um brinde a todos nós. A todos vocês, queridos. Tamo junto. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.